Serviços terceirizados sempre tem muita pressão. Frases como, você bateu a meta hoje? É cotidiana no nosso trabalho. Eu pegava um serviço, eu tinha de dar conta dele o mais rápido possível. E aí o chefe ficava ligando, e aí, terminou, terminou, terminou. Todo mundo sabe que as maiores causas de acidente são para trabalhadores terceirizados. O caminhão passou com a caçamba aberta, pegou o cabo de aço que a gente estava trabalhando, e aí enrolou no meu pé e fiquei sem o pé. Eu não poderia estar fazendo esse serviço. A rotina nossa é essa aqui, de 7 a 19, normal, um trabalho excelente, né? O que eu fazia? Eu dava suporte a todo funcionário público da caixa que tira dúvidas. Sou programadora há 18 anos. Praticamente nesse período todo, eu trabalhei como terceirizada. A empresa que decide o seu horário, e se a gente discordar, eles mandam embora na hora que ele quiser. Aliás, para eles, ninguém é insubstituível. Aí, por exemplo, se você acaba não dando conta do serviço, o que acontece? Eles te mandam embora, né? A gente ganhava 30% deles com o funcionário público da Caixa Econômica Federal. A Oi paga a empresa, e a empresa me paga salário. Se um contrato com o STJ acabar, simplesmente nós vamos ser demitidos, e uma outra empresa que venha ganhar a próxima licitação no STJ vai acionar uma nova equipe, e pode ser a gente ou não. A empresa nova pode chegar e falar assim, olha, você não faz o perfil da nossa empresa, mesmo não alegando nada que prove isso. A gente tem uma cláusula na nossa convenção coletiva, que todas as empresas que perdem o contrato, a outra que assumem, é obrigada a receber todos os vigilantes 100%. Eu imagino que para a gente de TI, será bom. A gente, tanto dentro do cliente, a empresa troca, terceirizada troca, mas a gente continua fazendo trabalho, que era o que acontecia antigamente. Olha, para nós vigilantes, o projeto não é muito bom, pela maneira que estão aprovando. A empresa pública, brevemente, não vai ter mais concurso, né? Eu posso pegar uma empresa, contratar freelancer, e chegar aí, nessa própria empresa aqui, e contratar vigilantes por conta. Vai abaixar o custo para eles e vai aumentar a renda deles. Enquanto o trabalhador só tem a perder com isso. Não, deve ser os grandes, né? Os pequenininhos só vêm as migalhas.